Olá, Bernatis, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje a gente vai bater um papo sobre crescimento capilar e eu vou contar a vocês o que foi que eu fiz de janeiro pra cá pra que esse cabelo crescesse assim lindo, fortalecido, né? Tivesse um crescimento rápido. Então a gente vai bater um papo sobre isso, tá? Eu vou dizer a vocês qual foram os produtos que me ajudaram aí a ter esse crescimento acelerado dos meus fios Esquecendo forte, sem quebra, sem queda Claro que o cabelo cai, né? O especialista fala que cai sem fios por dias Mas não tem um queda, não tem um quebra do cabelo pelos cuidados que eu tenho Além dos produtos que eu venho utilizando pra ajudar no crescimento A gente também usa outros produtos pra poder ajudar aí também a deixar o cabelo mais fortalecido Mas antes disso, não se esquece de dar like, se inscrever no canal Ativar esta bendita sineta E é claro, me segue lá no Insta, tá? Que é o lili.bonita Vamos lá Bom, você sabe aí que em janeiro eu pedi pra a minha cachaçinha, a minha amiga, cortar dois dedos das pontas e ela entendeu um palmo Então o meu cabelo que tava exatamente desse tamanho em janeiro Daqui ele veio pra aqui Então ela cortou um palmo Gente Eu sempre falo isso lá no Insta porque o erro tava nela Tá? Quando ela cortou o cabelo dela que ela sempre corta o cabelo dela ela cortou o cabelo dela errado E eu que fui acertar o cabelo dela Mas eu não vi Não vi Que Tinha algo me dizendo Que ela ia fazer a merda no meu cabelo E ela fez a merda no meu cabelo Eu pedi pra ela tirar dois dedos E quando ela começou a cortar Eu já vi que de dois dedos foram pra quatro Mesmo assim Eu deixei ela continuar Menina, quando ela chegou aqui que eu via Bateu a minha nuca Eu fiz Pronto A merda tá feita Deixa ela terminar O meu cabelo Eu vou botar foto aqui pra vocês Ficou Aladeirado, né? Desceu a ladeira do pelourinho Então ele ficou assim Torchinho Fui pro curso Pedi pra professora acertar o cabelo Só que se ela acertasse o meu cabelo Do jeito que ele tava cortado Daqui Ele vinha pra aqui Então Não ia ficar legal Que foi o que eu fiz Deixa essa banana Do jeito que tá torto Tortinho ele vai ficar Pelo menos dá pra eu gravar vídeo Dá pra eu mostrar produto Dá pra eu mostrar resultado Melhor do que ele está aqui Então Ela fez de um jeito Que ficasse Certo Mas ele ficou Torto Né? Ficou tortinho Tortinho Começamos aí Eu comecei a usar O Foice Re Suplimento Não tem como mostrar aqui a vocês Porque a minha netinha linda e maravilhosa Acabou com a minha base do meu soft ré Tá? O Foice Re Suprimento capilar Da Prorol Junto com o Foice Re E junto com o Foice Re O suprimento Eu tomava ele duas vezes ao dia Vem 60 cápsulas Então você toma durante um mês Né? Junto com o Foice Re A gente começou o tratamento Com o kit de shampoo Hidratação E tônico Da Foice Re Logo em janeiro Quando eu cortei o cabelo Eu trouxe vídeo pra vocês falando sobre isso Tá? O tônico fortalecedor Que é esse daqui Da Foice Re Da Prorol Mais Shampoo Que Só tem Um dedo Mais Máscara Né? De hidratação Que também só tem Um dedo Tá? Da Foice Re Era uma máscara fortificante Fortalecimento Reduz a queda Auxilia no crescimento Óleos de patuar Rícino Extrato de aloe vera Vitaminas B3 B5 B6 C e E Então a gente começou aí No começo do ano Usando o Foice Re Da Prorol Né? E o tônico, gente Eu sempre uso o tônico Três vezes na semana E o legal desse tônico Que eu posso usar ele Antes da minha escovação Ele não é um protetor térmico O que é que eu faço? Eu passo o tônico Em todo Em todo o couro cabeludo Faço a massagem Três minutos E em seguida Eu venho com protetor térmico E finalizo o meu cabelo Como sempre Com a escova rotativa Antes de lavar Uma noite antes Eu venho E Passo O tônico Novamente Nos fios E isso eu fiz Durante Dois meses Usando esse kit Da Foice Re E tomando O suprimento Da Foice Re Da Prorol Meu suprimento Acabou Eu dei um intervalo Em relação ao suprimento De quase Dois meses Por quê? Porque além do Foice Re Eu estava tomando O colágeno Também Da Prorol Então Quando acabou Os dois suprimentos Eu dei um intervalo De dois meses Para poder voltar A tomar novamente Um outro suprimento Certo? Bom Em seguida Tônico Que não falta Aí No meu armário É esse daqui Tônico Da Gota Dourada Tanto esse de biotina Como o de Alho Ajuda muito Aí A fortalecer Os fios Tá? É... A biotina Esse aqui Antiqueda E auxilia No crescimento Dos cabelos É maravilhoso Eu sempre uso Na raiz Né? Antes das minhas lavagens Uma noite antes Eu sempre passo E faço A minha massagem É muito importante Você usar o tônico E fazer A massagem E o boom Desse meu tratamento Simplesmente Foi essa linha Aqui Da Max Blend Que vocês encontram Lá Na É... Esqueci o nome Da loja Tá? Mas eu vou deixar Aqui pra vocês Na Bela Cosmetics Na Ibella Cosmetics Ai, cabecinha É porque Tô me ligando Aqui, tá? Vocês encontram Na Ibella Cosmetics Esse kit Da Max Blend Tá? O Max Seu vinho Forte Ele é Sensacional Gente Ele fala aqui Que ele é Força, abelho E enquecimento Ele contém Biotina Vitamina E E cafeína Ele vem com shampoo E máscara Gente, essa máscara aqui Ela contém Depantenol Óleo de rícino E biotina O Max Ovin Forte É a linha Que eu tô usando Já tem mais ou menos Uns dois meses Que eu tô usando Essa linha E tá ajudando muito Aí a fortalecer Mais o fio Então, além desses produtos Temos também O Max O Max Ovin O OU Tá? Todas essas linhas Já tem resenha Aqui no canal Pra vocês Que ela é Uma uniquitação Hidratação Nutrição E brilho Ele contém Óleo de semidilino Óleo de jojoba Óleo de abacate Biotina E vitamina E Que é essa linha aqui Aqui eu uso Como reparador de pontas Como uniquitação Que é sensacional Maravilhoso E ajuda aí A combater A queda dos fios Tá? E voltamos A tomar Suprimento capilar Esse aqui É o Vita É o Fita Fari Gold Que eu Ganhei Da farmada Elivre Tá? Ele veio duas caixas E é pra Quase Três Meses Eu tomo Uma vez no dia Além Dessa Belesura Temos o Comograma capilar Que eu nunca Deixo de fazer Então eu sempre Tô fazendo Comograma capilar Sigo certinho Vejo qual é A necessidade Que meu cabelo Precisa Que tipo de hidratação Eu tô mais Necessitada Nesse momento Que meu cabelo Mais tá precisando E invisto Mas eu sempre Uso produtos Que ajudem Fortalecer Os fios Evito Bastante O uso De chapinha Tá? Principalmente Pra quem É Aquelas meninas Que usam chapinha Todos os dias Tá? Eu lavo meu cabelo Três vezes na semana E É claro Na última lavagem Eu seco meu cabelo Com a escova rotativa Eu sempre seco meu cabelo Com a escova rotativa Ou com um secador Tá? Chapinha Só quando é Reconstrução Cautização Uma progressiva Ou um botox Tá? Mas O meu cabelo Eu consigo manter ele Secando o cabelo Com o secador Ou com a escova rotativa Vai fazendo um ator Que ele me dá Esse efeito De cabelo Liso Simples Tá? Meninas Evitem muito Fonte de calor Se vocês verem Que você está com quebra Com quebra É aí que vocês Tem que evitar Mesmo Tá? E nunca se esqueça De usar um Protetor Térmico Isso vai ajudar A proteger Mais os seus fios Do dano Que o calor Promove nos fios Tenham cuidados Com isso E sempre fazer Pre-pou Fazer É Uniquitações Usar Óleos Mais aquela coisa Que eu falo a vocês Observando O que é Que seu cabelo Necessita Eu não sou muito Adepta Dessas modinhas Como vocês sabem De pre-pou De lenou De nonu Mas sempre trago Para vocês aqui O pre-pou Porque eu já sei O que o meu cabelo Uma vez A duas vezes No mês Precisa de um Pre-shampoo Eu não faço Pre-shampoo Em todas As lavagens Tá Não tenho Esse costume Porque eu sei Que meu cabelo Não se dá Muito bem Eu fazendo Pre-shampoo Em todas As lavagens Mas Às vezes Três vezes Três vezes No mês Duas vezes No mês Eu faço Aí O pré-shampoo E outra coisa Eu lavo meu cabelo O shampoo Só na raiz Evito bastante De trazer Para as pontas Né É Quando eu uso chapinha Eu dou preferência A bater Mais na raiz Do que Nas pontas Eu passo duas vezes Nas pontas Tá ótimo Pronto Tá Então Esses cuidados Que eu tenho Com o meu cabelo É que faz ele crescer Assim Lindo E maravilhoso Outra coisa Também que eu percebi Depois que eu parei De usar tinta Com amônia Eu fiquei Um ano Sem usar Quase um ano Sem usar Tinta sem amônia E eu vi Que o cabelo Desenvolveu Mais Eu não tive mais Problemas Com porosidade Vou voltar Até agora Porque eu vou Pintar o cabelo E eu preciso Usar uma tinta Com amônia Ah Lili Mas tem tinta Sem amônia Não meu amor Todas as tintas Ela tem O tio Nicolato Tá Tem algum parente Ali da amônia Presente Mas tem Tinta E tonalizante A única Tinta Que não tem O tio Nicolato São os Matizadores Tá Mas tonalizante E tinta Tem sim Amônia Tem algum parente Ali do tio Né Então Você tendo Esses cuidados Com seus fios O cabelo Vai crescer Mais rápido E você fazer Uma cauterização Uma reconstrução Uma vez no mês Ajuda bastante Siga aí a dica A uniquitação Pode abusar A vontade Aí Tá Das uniquitações Veja os olhos Que O seu cabelo Gosta mais Não me inventem Muita maluquice Porque as vezes Shampoo Bomba Cebola Alho Alecrim Não sei o que Não sei o que Muita informação Às vezes Dá o efeito Ao contrário Muita vitamina Aí eu uso Tônico Não sei o que Aí eu uso Shampoo Não sei o que Aí eu uso Crêmico Não sei o que Às vezes Muita vitamina Pode dar o efeito Rebote Então Use tudo Com moderação Se você Começou Tomar Suplimento Agora Termine o seu Suplimento Capilar Dê uma pausa De dois meses Volte a usar Novamente Tá Porque assim Você não vai Não vai ter um excesso De vitamina Nos seus fios Às vezes Muita informação O cabelo faz assim Não vou crescer Pronto E acabou Neste nível Tá Então é isso aí Espero que tenham gostado De mais dessas dicas Qualquer coisa Pode me chamar No Insta Tá bom Que eu tiro as dúvidas De vocês Esses foram Os cuidados Que eu tive Com meu cabelo Nesse quase um ano E ele cresceu rápido Né E bem fortalecido E não se preocupe não Tá Pra quem tá preocupado Eu não vou cortar Certo Vou deixar crescer Mas a gente vai ver aí Até onde ele vai Então é isso Meu amor Até o próximo vídeo Se gostou Dá like Se inscreve Ativa esta bonita sineta Que eu fui Fico com Deus Tchau